Uma bolinha Um baixão usar mesmo Não, não dá pra ver É aqui ó, pode contar Aí é você Entendeu? Eu controlo uns e você controla outros Bacana Você tem que jogar no goleiro Aí ele cai a bolinha Quase Quase Opa Segura apertado Acho que ele enganchou o pé Partida do saco Que gol Aqui ó E ele era uma dama também Que é a bolinha Vários jogos em um Aí você tem o Flamengo de um lado E do outro lado o Português É o Fluminense É o Fluminense Bacana Esse é antigo Em 1960 Em 1960 Esse sentença O Fluminense